Bom, eu acho que primeiro parabenizar pela essa iniciativa, principalmente desse projeto maravilhoso do consumo responsável. Para você ver que uma empresa de bebida alcoólica também tem a responsabilidade social de fazer com que realmente crianças menores de 18 anos não consumam bebida alcoólica, que tenha o consumo responsável. Quando nós falamos de consumo responsável, nós falamos principalmente dos pais. Eu acho que a criança é o espelho daquilo que ela vê em casa. Então os pais são os maiores responsáveis para que isso não possa acontecer. O exemplo acaba vindo dentro de casa. Nós que trabalhamos com crianças, somos educadores, nós sabemos a importância que isso é na vida dessas crianças. Ter uma vida saudável, uma vida onde ela pode praticar esporte, uma vida onde ela pode ir para a escola tranquilamente. E sempre que for fazer qualquer coisa, qualquer coisa, sempre pedir o conselho das pessoas que já têm um pouco mais de experiência na vida. E realmente fazer com que essas crianças se conscientizem que elas têm que ir para a escola e não cair no mundo do álcool. Valeu? Um abraço, Capitão Cafu.